Pega aquela vasilha ali que eu vou levar o que sobrou. Epa, epa, epa! Nada de levar a comida pra casa. Para voltar à rotina, é importante que você não tenha as tentações te perseguindo toda vez que você abrir a geladeira. Deixe as sobras para as outras pessoas ou até mesmo para uma doação. Por que não? Um erro muito comum e que muitas pessoas cometem está no pós-festas. É preciso saber voltar à rotina de maneira equilibrada. Se você não conseguiu se conter e comeu mais do que deveria ou o que não deveria, não precisa se matar na academia no dia seguinte, muito menos fazer jejum ou qualquer outra loucura alimentar. Não faça compensação. Simplesmente volte à sua rotina alimentar anterior. Comer com culpa não é saudável. Não coloque um peso desnecessário em você mesmo.